Por todas essas circunstâncias de campo pesado, início de temporada, mas para um time que está procurando identidade ainda, eu queria que você falasse um pouco da importância de começar bem de sempre. Talvez não seja algo tão espetacular, é só um jogo, mas para quem está com um problema de confiança. Nesse início aqui vai ser um pouquinho difícil de encantar. Um grupo novo, jogadores chegando, e a importância de trabalhar em cima de vitória é fundamental. A gente não pode achar que porque ganhou está tudo bom, tem muitos erros, coisas que a gente tem que consertar no dia a dia, e com as vitórias isso passa a ser mais fácil, esse trabalho, para que o time fique mais forte ainda. A torcida teve pacientes, é fundamental também? Sim, já estou falando sobre isso desde a apresentação, mas com a vontade desses jogadores, a determinação, e aos poucos a equipe passa a jogar melhor, a torcida vai vir junto com a gente e a gente vai se tornar mais forte. O Carilho, a importância do gol também para o João, que está iniciando a temporada, foi contratado como o artilheiro, recebeu muitas bolas, iniciou a jogada e bateu o pênalti fazendo o gol. A importância para ele desse gol? Tira o peso, apesar de ser um atleta experiente, a gente viu na arena contra a Ferroviária, um pouquinho ansioso para as coisas, é normal. Sem dúvida, para a sequência do ano, aí tira o peso, o cara que é o camisa número 9 do Corinthians, hoje, já fazia um gol logo na primeira partida oficial do ano, é muito importante, principalmente para ele. Eu tenho certeza que esse ano, de todos eles que chegaram no ano passado, vai ser melhor. O Corinthians precisa de uma adaptação, pelo tempo que eu estou no clube, eu sei o quanto que isso é importante e muitos atletas chegaram para resolver o problema logo, pelo tanto de jogadores que saíram no ano passado. Então é trabalhar, dando atenção igual a todos e quando a gente precisar deles, eu tenho certeza que vai ser muito melhor que no ano passado. Agora, Hariri, pelo que foi apresentado já nessa primeira partida, a partida do Vitória, você disse que o Corinthians está buscando a identidade, que é um começo de temporada, obviamente. A chegada do Jadson deve chegar nos próximos dias. Pelo que foi apresentado hoje, como é que o Jadson vai se encaixar nesse sentido e trazer mais credibilidade? Deixar bem claro, respondo sobre o Jadson sem problema nenhum, mas eu só passo a contar com ele a partir do momento que ele assinar o contrato. Enquanto não assinar, não estou contando com o Jadson, mas a gente sabe da importância desse jogador. Ele pode jogar em qualquer uma das quatro funções da segunda linha de quatro. Já fez isso no Atlético Paranaense lá atrás, lá na Ucrânia, quando jogou lá. Então ele vai ter um tempo ainda, chegando, vai ter um tempo de trabalho para jogar. Então é assim, a gente vai trabalhando em várias funções para ver onde ele se adapta melhor. Falando um pouquinho da parte tática, é notório que a gente vê um time mais compactado, já dá para perceber isso desde os anos de fósforo e no jogo de hoje também. Mas às vezes me passa a impressão de que na segunda linha o Marloni está um pouco fora do jogo ainda. Eu vi você várias vezes pedindo para ele entrar um pouco mais quando a bola está na lateral aqui. Você sente isso? Também está faltando um pouquinho mais de compreensão dele, talvez participar um pouco mais? Sim, algumas coisas no meio de campo que ainda precisa melhorar. E com certeza é repetição. É repetição. A gente vai continuar trabalhando para que esses erros sejam menores nas próximas partidas. Não só ele, como a casa do Giovanni também, que era uma equipe mais ajustada. E com certeza, jogo a jogo, a gente vai melhorar isso. Na quarta-feira você já tem um jogo contra a Floresta, então com a Floresta, que é um jogo importante. E como você bem disse, é início de trabalho, ainda o time tem que se encaixar. Então como tratar esse início de trabalho já com um jogo que é decisivo? Fazendo um jogo seguro, como fizemos hoje, sofrendo pouco. Fazendo o nosso goleiro trabalhando pouco. E aos poucos a gente vai ajustando e vai ser uma equipe mais equilibrada, tanto na defesa como no ataque. O Pablo, o Corinthians está de olho nele já desde a época da Ponte Preta. Mas aí a Ponte acabou vendendo para a França. É isso. Para mim não é novidade. Tem muito ainda que crescer. Firme, antecipação, bola aérea, rápido. Então a gente já acompanha esse jogador desde a época do Havaí e deu a resposta que nós estamos esperando. A tendência é manter o time para a quarta-feira? Vamos esperar. Alguns jogadores saíram muito desgastados dessa partida. E vamos esperar a segunda-feira a apresentação deles. Mas a ideia é dar continuidade para esse time. E vamos esperar a segunda-feira a apresentação deles.